Olá, hoje vamos falar sobre o dedilhado. Qual a melhor forma de você escolher o dedilhado? Muitas dúvidas surgem quando a gente vai tocar e a gente não consegue pensar, mas existe um truquezinho aqui, uma dica básica que vai te ajudar muito. Vamos lá então? Geralmente as escalas maiores, principalmente, existem uma regra. Qual seria a regra? Você usar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então estou na escala de Dó maior, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aí se eu for continuar, eu coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E se eu for continuar, sempre o dedilhado. Olha lá, fácil, você não precisa ficar anotando o dedilhado, né? Fazendo o contrário. Agora se eu mudo a escala, vou para Sol maior, por exemplo, vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, com a nota preta, né? Para dar o segitão lá. Se eu fizer 1 escala só, 1 oitava só. Agora se eu fizer 2 ou 3 oitavas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E assim vai, o Ré maior, o Lá maior, Mi maior, Si maior, Aí quando chegar no Fá sustenido maior, aí muda. Você vai ter que usar esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mas para dar certo isso, você pode mudar. Vai ter que começar com o dedo diferente, tipo assim, 2, 3, 4. Olha lá, começou. Para poder fazê-lo. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se você for continuar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 não está no começo. Está no meio. Agora o Dó sustenido maior. Também começa com 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Começou com 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Para dar certo aqui o dedilhado normal. Então, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ficou o contrário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas a dica é sempre essa. Certo? Aí se você pegar o bemol, Vamos fazer um movimento contrário aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que é sempre a mesma regra. E quando não der para fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, a gente tem que começar, às vezes com o dedo 3 ou o dedo 2. para que no meio essa regra do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dê certo. Por exemplo, Mi bemol. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. E ele ainda não é 2. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Se você observar, você vai ver que 1, 2, 3, 4 está aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E quando você for estudar as escalas, você repare bem no padrão para ver se encaixa. Faz uma anotaçãozinha ali, mas você vai ver que é sempre uma regrinha. Se você puser em prática, vai resolver com facilidade. E aí, dessa forma, chegamos ao final dessa dica. Dica super prática. Agora é com você. Na hora que for praticar, tenta compreender o que você está fazendo. Não só fazer mecanicamente. Tá bom? Aguardo você na próxima dica. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.